Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe aqui para o canal uma resenha da nossa cozinha nova. Nosso jogo de cozinha que a gente comprou aqui para a nossa cozinha rústica, né? Nossa cozinha na chácara. E o que a gente achou que combinou bastante aqui seria uma cozinha preta, né? Porque as paredes aqui são de tijolinho, né? Quem acompanha aqui no canal já sabe, né? Vou virar aqui para vocês verem. Ela parte lá de tijolinho marrom e ali tijolinho branco. Aí a gente comprou a cozinha preta. Eu procurei bastante aqui no YouTube sobre essa cozinha. Eu achei poucos vídeos, a pessoa não mostrava os detalhes. O que eu gostaria de saber os detalhes dela, a textura da madeira. Os pistão, a gás, se é a pistão ou não. As gavetas, enfim. Eu vou mostrar cada detalhe para vocês. A gente comprou aqui a geladeira também. Eu nem mostrei aqui no canal, mas a gente já comprou também. Agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar, antes de mostrar essa cozinha, as coisas que eu comprei para colocar na cozinha. Eu troquei tudo, prato, copo, decoração, potes, essas coisas para a sala também. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, porque eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Eu vou mostrar cada comprinha que eu comprei na Shopee. E depois eu vou gravar um vídeo organizando a nossa cozinha nova e decorando. Então, gente, a nossa cozinha é aberta aqui, junto com a sala de jantar. Aqui na sala de jantar a gente não comprou ainda o rack e o balcão, que vai ficar para o mês que vem. Então, aqui estão as coisas que eu comprei aqui para a casa. Eu comprei na Shopee. Eu vou fazer um vídeo separado, mostrando cada detalhe e deixando os links. Mas aqui eu comprei adesivo transparente para colocar na cozinha. Eu comprei esse papel de parede de olhinho para colocar atrás. E aqui tem muita coisa de cozinha. Então, gente, ela ficou assim aqui em casa. Não deu para colocar aquele nicho em cima da geladeira, porque a geladeira é muito alta. Então, a gente colocou lá naquele cantinho. Embaixo ainda não tem nada por enquanto. Embaixo não tem nada por enquanto, mas se a gente quiser a gente pode comprar modulado outras peças dessa cozinha. Então, ela é preta e marrom e tem aquele vidro em cima bronze. Parece um espelho, né? É um vidro espelhado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro aqui o vidro. Ele tem esse buraquinho aqui que você puxa. Não tem nada ainda. Como eu falei para vocês, eu não organizei. E essa parte de cima aqui é de madeira. É uma madeira bem bonita. Tem uns detalhezinhos assim 3D, sabe? Eu adorei esse armário aqui de cima. Você fecha e não dá para ver. Esse lado aqui eu coloquei um jogo de sobremesa que eu tenho novo. Já coloquei ali. E eu vou deixar essa parte aqui para colocar as coisas de vidro. Copo, jogo de sobremesa e essas coisas. Aqui ficou o balcão. Ele tem um em metro e vinte. Eu posso fazer uma pia se eu quiser, porque ali eu tenho o cano, né? O cano ficou lá, mas qualquer coisa eu posso puxar ele para o meio aqui, né? Uma coisa que eu gostaria de ver quando eu fui comprar essa cozinha é os detalhes, ó. Ela tem tipo uns relevos na madeira dela, ó. Só que é uma madeira muito frágil. Então, por isso que eu comprei um plástico transparente para pôr aqui em cima. Porque qualquer coisinha ela risca. E tem esses detalhes aqui de pegador. Eles são marrom assim, ó. E é tipo de alumínio. Eu gostei desse daqui, porque ele não é aquele que quebra. Que você vai puxar e ele quebra. Então, eu gostei. Aqui embaixo é o paneleiro, ó. Eu vou comprar minhas panelas novas, mas por enquanto está aquela ali. A gaveta é bem grande. Coube bastante coisa. Coube aqui alguns talheres. E aqui uns talheres grandes. Não está organizado ainda, gente, mas vou mostrar mesmo assim. Aqui embaixo ela abre para baixo, ó. Coloquei alguns pratos e tampa. Aqui, ó, é diferente, ó. Não é um pistão a gás. É um negocinho aqui, ó. Que faz assim, ó. Eu achei bastante interessante que não estraga fácil. Aí tem o paneleiro aqui, ó. O paneleiro que fala torre quente, né? Não é paneleiro. Deixa eu colocar. Aí ele tem esses dois nichos bem grandão que dá para colocar forno e micro-ondas, né? Por enquanto eu coloquei aquelas coisas ali. Eu ainda tenho que encher, né? No próximo vídeo eu vou organizar. Eu também vou colocar aqui um plástico para proteger. Aqui em cima ele é a pistão a gás, ó. Ele sobe sozinho. Eu coloquei algumas coisinhas ali já. Tem bastante espaço para trás, ó. Para colocar bastante coisas, né? Gostei bastante. Aí ele veio com uns... Um negocinho assim, ó, de silicone, ó. Para... Deixa eu ver. Para não fazer barulho. A hora que encosta. Aqui embaixo eu coloquei mantimentos, ó. Vem duas divisões bem grandes. Dá para colocar bastante coisa. E vem aquela madeira ali de dentro é branca, ó. Dá para colocar bastante coisa. Aí ficou aqui esse nicho aqui. Esse daqui, o pistão veio com defeito. E eu já pedi. O vendedor vai me enviar um novo. Que ele não... Ó, ele está cansado. Como o montador disse, ó. Ele não para. Aí a gente vai ter que trocar. Olha. Aqui veio assim com um risquinho, ó. Um descascadinho. Então eu achei ela bem frágil. Mas pelo valor, né? Não se compara com o planejado, né? Por enquanto a gente não vai colocar planejado aqui. A gente não sabe se vai continuar aqui a cozinha ou não. Ou se a gente vai fazer uma cozinha nova. Por isso a gente comprou essa daqui. Ela custou R$ 1.079. E a gente não pagou frete. Veio dessa marca aqui, a Madeza. Ela é do Rio Grande do Sul. Pelo que eu pesquisei no YouTube, né? E eu achei bem bonita essa cozinha. Achei que combinou bastante aqui com a cozinha, ó. O fogão ficou ali atrás. Gás. Eu não gostei do botijão de gás ali, ó. A gente vai furar a parede ali. Colocar ele para fora. Mas por enquanto não dá. Porque tem que ter uma grade, né? Porque senão rouba o nosso botijão. Mas por enquanto ficou ali. Eu poderia ter colocado dentro da bancada. Mas ali eu tenho algumas coisas, né? Aqui eu tenho que organizar outro dia, gente. Mas é isso. Ficou assim. Eu gostei bastante, ó. Ficou bem espaçosa a cozinha. Eu pensei que ia ficar menor. Ficou bem espaçosa. Falta ainda decorar. Colocar algumas coisas ali em cima, né? E eu vou fazer isso tudo em um outro vídeo aqui no canal. E é isso, gente. Essa é a resenha dessa cozinha. Eu achei ela muito bonita, o designer dela. Que eu achei que combinou bastante aqui. Bem espaçosa. Tem bastante espaço pra... Pra mim tá ótimo. Eu não tenho muitas coisas, né? Nem gosto de ter muito. Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de juntar tralha. E... Mas assim, ela é bem frágil. Qualquer coisinha ela risca, né? Então, se você quiser uma coisa mais forte, teria que ser um planejado mesmo, né? E eu vou proteger ela ali com o plástico, como eu falei. Outra coisa é os pezinhos dela, que são assim de madeira. Então, se você tiver que lavar muito a casa, então... O ideal seria colocar uma bancadinha embaixo de tijolo, né? E colocar ela em cima. Pra mim vai ser um problema aqui, que eu gosto de lavar a casa, né? Eu não sei como que eu vou fazer ali. Talvez não vou poder jogar muita água ali. Outra coisa que eu ouvi falar em alguns comentários e aí em outros vídeos, que ela mancha bastante. Ela fica fosca com o passar do tempo. Se for limpar ela, né? Muitas vezes. Aí, eu pesquisei e vi também que tem gente que passa óleo de peroba nela, pra ela ficar brilhosa e não ficar fosca, né? Eu vou comprar um óleo de peroba e vou passar pra fazer o teste, né? Pra ver como que fica, se não fica grudenta, né? Se não fica ruim, né? De limpar. Pra ela não ficar fosca. Eu acredito que fique mesmo, porque ela é uma pintura bem fraquíssima, essa textura preta. Eu achei bem frágil. E é isso. Eu acho que a madeira não é frágil. O que eu achei frágil foi a pintura mesmo. A pintura não, a... Essa cor preta dela que ela tem. É tipo como se fosse uma pintura, né? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Te convido a se inscrever no canal pra acompanhar aí os próximos vídeos, eu decorando aqui a cozinha. Eu comprei umas coisinhas pra pôr ali de decoração. Comprei uns... Uns asinhos pra colocar suculenta. Comprei suculenta artificial. Comprei bastante coisinha pra decorar. E também, né? Os utensílios tudo novos, que eu tô trocando tudo, né? Por enquanto, não comprei tudo, mas quase, né? Vai faltar bem pouca coisa. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra me ajudar. Pro YouTube recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Se não for inscrito, te convido a se inscrever aí pra acompanhar os próximos vídeos. Tchau!